Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje galera, nós estamos de volta no Survival da Alegria, no Survival Maroto que vocês tanto curtem, para um episódio mais que especial galera. No último episódio, nós conseguimos essas 4 cabeças de Wither Skeleton e eu falei com vocês, galera, se vocês quiserem que no próximo episódio seja a batalha épica contra o Wither, vocês deixem seu like. Vamos chegar a uma meta de 15 mil likes, mas vocês não me deram 15 mil likes, não, não, vocês são maravilhosos demais para isso, vocês são incríveis demais para isso. Até o dado presente momento, nós temos já 18 mil likes no último episódio. Muito obrigado de coração pelo apoio de vocês galera, é sempre muito bacana, eu sempre fico feliz demais quando eu vejo que eu posso contar com vocês. Eu amo vocês, vocês são incríveis pessoal, obrigado mesmo e como prometido, hoje batalharemos contra o Wither, hoje a gente vai enfrentar o segundo boss do Minecraft, o Wither Boss e vai ser uma batalha épica. Eu peço só para vocês também continuarem apoiando, continuarem deixando o like, você gosta do Survival, você não quer que ele acabe, você quer que tenha mais e mais episódios, deixa seu joinha. Vamos aumentar a nossa meta, vamos para uma meta de 10 mil likes hoje pessoal, em vez de ser 8, conto com 10 mil likes, então deixa seu joinha aí debaixo do vídeo e simbora galera. Vamos começar a nos preparar para enfrentar o Wither Boss, que vai rolar ainda nesse episódio, então continua conferindo, vamos lá galera. Bom, como eu disse, a gente primeiramente precisa nos preparar, deixa eu colocar aqui esse ferro para poder esquentar, eu vou guardar essa esmeralda que eu encontrei durante a mineração. Então galera, o que eu vou precisar, não é muita coisa não, olha, eu vou guardar essa minha espada, eu acho que eu não vou utilizar ela contra o Wither, eu tenho uma outra aqui, cadê ela, essa aqui ó, Sharpness, não, acho que eu vou com a minha de Sharpness 3 mesmo que eu usei para matar o Ender Dragon. Vou reviver a minha armadura, caraca mano, minhas pernas estão quase acabando essa armadura, que isso cara, a gente tinha visto isso e vou pegar esse aqui com Blast Protection, Blast Protection agora vai ser muito útil né pessoal, vamos por enquanto aqui, depositar a minha armadura de ferro que eu uso no dia a dia, vamos colocar ela aqui, eu vou colocar aqui então, me armar, galera deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu analisar, ah não, não dá, eu queria colocar um Armor Stand aqui pessoal, acho que ia ser interessante, talvez aqui assim, o que vocês acham da ideia, vamos fazer um Armor Stand, vamos lá, para fazer isso eu vou precisar de Slab, vou precisar de Madeira, eu estou sem Madeira cara, vamos pegar aqui ó, você tem mais Madeira solta, não tem Madeira solta, então eu vou ter que pegar uma Madeira de Carvalho, aqui é bom ficar com um estoque de Madeira de Carvalho também, ah cara, eu esqueci do meu Arquiflecha, boladão né pessoal, eu preciso pegar ele também, mas não se preocupe, eu vou pegar, mas antes, vamos vir aqui ó, beleza, aí eu acho que eu não tenho Stick suficiente, acho que 8 tá bom, aí a gente põe aqui, 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 pronto, maravilha, aí a gente coloca lá, vamos voltar aqui, só de enfeite mesmo, qualquer um Armor Stand, Nossa Tintal, onde o Midas tá o Midas, sai daí, ô Midas, sai daí, vamos colocar assim ó, pum, a gente pega aquela armadura nossa que está sendo utilizada, não está sendo utilizada no momento, e coloca ela aqui, aí ó, ficou legal, vai, não tem muito espaço, mas depois eu acho que eu vou fazer um armário para mim pessoal, onde eu vou colocar essa minha armadura poderosa lá e tal, vou colocar várias coisas especiais, como o dragão, o ovo de dragão e tudo mais, mas, por enquanto, é só isso mesmo, Ah é, vamos lá pegar o arco e flecha, arco e flecha, boladão, como é que eu tô de flecha, eu tenho 57 flechas só, eu acho que vale a pena a gente pegar um pouco também, fazer mais um pouco, vamos ver aqui, pederneiras, não, não é pederneira, é o flint, tem 38 flintes, vamos lá pegar, ah, pena, deve ter pena aqui, cara, deve ter pena, tem 39 penas, então, vamos craftar mais Sticks, tá, Vamos ver quantas que eu faço, acho que assim tá bom, vai, ah, já dá quase, deu mais de 100, não, não, é, deu mais de 100, então tá ótimo, não, 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 a pederneira fica nos minérios, eu gosto de colocar nos minérios, vou colocar aqui, e galera, vamos ver, ó, a gente já tem a nossa armadura, ah, precisamos de Soul Sand, né, cara, temos 1, 2, 3, 4 Soul Sandes, E eu vou levar obsidiana também, galera, sabe por quê? Porque eu não vou enfrentar ele no Nether, eu vou procurar algum lugar aqui pra eu poder enfrentar ele, eu também vou pegar poção, eu tenho uma poção de força, só que eu acho que eu vou fazer mais poções, galera, fazer uma poção, ah, acho que pra isso eu preciso de Gunpowder, cara, eu preciso de Netherwatch pra fazer o Accord Potion, pegar aqui, uma Netherwatch, ah, vamos pegar também, cara, eu acho que eu preciso de Blaze Powder, um Blaze só, que eu vou fazer, é, 2 no caso aqui, né, ah, cara, eu tenho copo aqui, tô sem copo, mas deve ter lá no James, só preciso lembrar o que que eu preciso pra poder dar upgrade, não sei se é isso aqui, ou se é Glowstone, cara, cadê a Glowstone? Ah, tá aqui, ó, nossa, cara, eu sou cego, cê é louco, mano, beleza, vamos lá, ô, Geraldão, Geraldão, cara, eu curti demais sua roupa nova, sério, eu adorei a roupa nova do Geraldão, galera, vamos lá no James, vamos lá no James, vamos no James, que acabou o caô, o general chegou, pum, pum, tá, vamos ver isso aqui, ó, ah, nós temos 7, pegar aqui 3, ah, cara, eu vou pegar leite também depois, né, pessoal, depois a gente pega, vamos pegar aqui, ó, ah, vamos pegar aqui, 1, 2, ai, faltou 1, tem que pegar um balde aqui também, pra colocar água, vamos lá, aqui, a gente enche aqui de volta, e agora a gente pega aqui, agora, pessoal, eu vou craftar lá, opa, vou craftar aqui, ah, as minhas poções, então, primeiro vai isso aqui, aí eu vou colocar nether wart, vai virar a awkward potion, boto o blaze powder, depois boto a glowstone ou a redstone, que eu não sei qual dos dois que faz aumentar o tempo de duração. Galera, tô com 4 poções de força, é ou não é boladão? Eu coloquei aqui, pessoal, glowstone em vez de redstone, o que que acontecia, pessoal? Se eu colocasse redstone, eu ia ter uma poção com mais 130% de ataque damage em 8 minutos, Só que se eu colocasse glowstone, eu ia conseguir 260 em 1 minuto e 30, é menos tempo, mas é muito mais ataque, é o dobro de ataque, então, como eu já ia ter 4, consegui 4 poções dessas, eu acho que é mais que tempo suficiente pra eu detonar o item, então, eu tô botar muito forte, galera, vão ser mais 260% de ataque, mais o sharpness 3, beleza? Então, sim, eu vou estar boladão, agora eu vou pegar esse leite que tá aqui, porque ele pode ser muito necessário, né, por causa do damage que ele me dá, e vou também pegar maçãs, vou fazer duas maçãs douradas, eu sei que eu tenho a maçã do norte, pessoal, mas eu não quero gastar ela, tá? Cara, eu vou acabar com meus ouros fazendo isso, 1, 2, eu não quero gastar ela, pessoal, tô fazendo mão de vaca mesmo, é isso aí, até porque quando vier o Minecraft 1.9 a gente não pode craftar maçã, né? Ih, rapaz, anoiteceu, então o que que a gente vai fazer, galera? Eu vou dormir, tá? Eu vou dormir, quando a gente acordar, a luta épica vai começar. Galera, a primeira coisa que eu queria dizer antes de enfrentar o item é que eu sei que muita gente pode pensar, Dias, por que você não faz aquele esquema que você já até ensinou no canal, que é você fazendo uma trap de o item, né? Você vai escavando o Nether até o topo, até onde começa a aparecer as bad rocks, aí você coloca ele de um jeito com pistão, que quando ele nascer, ele vai agarrar numa bad rock e não sai do lugar. Mas eu acho que como batalha, isso não ia ter muita graça. Então o que que eu vou fazer, galera? Eu vou pro tudo ou nada, a minha forma de batalhar com o Íther é sempre no tudo ou nada. E eu vou mostrar pra vocês o que que é isso. É basicamente o seguinte, ele vai usar tudo o que ele tem e eu vou usar tudo o que eu tenho. Deixa eu aproveitar e pegar esse carvão aqui, né? Tá dando sopa, eu pego. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Deixa eu só pegar esse carvão aqui, que eu quero pegar muito ele. Nossa, que chunk gigantesca. Beleza, tá, ok. Vamos lá, pessoal. Tudo ou nada, certo? Vamos abrir um túnel aqui primeiramente. Oba, ferro! Nossa senhora, como você... O mapa te distrair, né? Você tá no foco de matar o Íther e ele fica te dando coisa que você quer. Daqui a pouco vai aparecer um diamante aqui pra mim. Opa, pessoal, pera aí. Antes de enfrentar o Íther, deixa eu perder esse diamante. Mas enfim, como eu dizia, é o tudo ou nada, galera. Não vou invocar ele em cima de bioma, nem nada, em deserto, nem nada. Eu vou cavar um túnel. Como esse que vocês estão vendo aqui. Agora eu vou abrir esse túnel. Vou primeiramente aqui pegar uma tocha. Pronto, tá bom isso aqui. Vou abrir aqui, ó. Acho que isso aqui tá bom. Não vai ser a batalha mais demorada de todas. Na verdade, ela vai ser super rápida, galera. Mas pra mim, quando você tá fazendo uma batalha de igual para igual com o Íther, é a forma mais eficiente. Pra mim, entendeu? É basicamente, ele usa tudo que ele tem e eu vou usar tudo que eu tenho. Que vençam melhor, cara. É tipo aqueles bang-bangs do Velho Oeste. Galera, só vira e dá um tiro. Acabou. Não tem essa de duelo. Ficar se escondendo. E atirando. Esconde, tira, corre. Atira. Não, tem nada disso, cara. É uma vez só. Pum! Acabou. Beleza? E vai ser isso. Como vai ser a minha estratégia? Vai ser primeiramente jogar porcarias fora. Não, deixa eu vir aqui, ó. Melhor. Deixa eu pegar isso aqui. Vou craver aquele buraco. Vou colocar eles aqui. Coloca esses porcarias aqui, ó. Joga pedra fora. Areia fora. Fora. Tá. Agora é o seguinte, galera. Eu vou invocar ele. Vou comer a maçã. Não, pera aí. Vamos colocar o acidente de stone aqui, ó. Sou stone, quer dizer. Aqui, ó. Pam, 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 pam. Eu vou colocar as cabeças. Enquanto ele recupera a vida, eu vou comer a minha maçã. Vou tomar a minha poção de strength e é cair pra cima dele na espadada, pessoal. Vai ser uma batalha rápida. Mas é a minha forma favorita de... Favorita não, mas a mais eficiente pra enfrentar o Wither Skeleton quando você tá fazendo uma batalha de igual pra igual com ele. Tá? Vambora. Esconde. Maçã. Poção de força. Eu vou dar um olá pra ele com uma flecha. Já parto pra batalha. Vai. Partiu. Bora, 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 bora. Que vença o melhor. Olha só. Bum, 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 bum. Acabou. Acabou. É isso aí, pessoal. Essa é a forma mais eficiente de matar um Wither quando a luta é de igual pra igual. Quando você não vai fazer uma trap pra ele nem nada. Me desculpa, galera, que achou que foi rápido demais. Eu não queria pedir desculpa, pessoal, mas é porque... Que não, não. É vida ou morte, né, cara? Que vença o melhor. Essa é a forma... Minha forma... Que eu mais gosto de enfrentar ele. Vai pro tudo ou nada, galera. Se você tem uma espada com um bom sharpness, se você tem uma poção, se você tem uma maçã, cara, usa tudo que você tem e cai pra cima. Usa tudo que você tem e cai pra cima. E foi isso. Foi essa a batalha. Mas essa aqui não vai ser a nossa única batalha contra o Wither, galera. Eu quero muito fazer aquela trap que eu já ensinei aqui no canal. Então, isso vai rolar muito em breve. Eu vou caçar mais duas cabeças de Wither, até porque tem uma aqui sobrando. Cara, pra onde é que eu volto? Aqui, ó. Cara... Ai... O que eu vou fazer, galera? Vou pegar aqui... Ah, eu tô só em Soul Sand. Vou fazer um Totem aqui, ó. A batalha contra o Wither foi aqui, pra eu sempre lembrar disso. Aqui. Tocha. 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 Aqui foi a batalha contra o Wither. Então, com um segundo de poção de strength. Acabou o efeito. Já estamos de volta na nossa base, galera. E vamos dar uma olhada nos achievements que a gente concluiu com essa batalha? Nós conseguimos dois. Olha só. A gente conseguiu o The Beginning, que é a pergunta, né? Que é dar o spawn no Wither. E o segundo lá, que é o The Beginning. Que é matar o Wither. A gente conseguiu. E agora falta a gente construir o nosso beacon, né? Vamos construir, então, pra conseguir mais um achievement. Eu tô aqui refinando aquele ferro que tava aqui. Eu tenho obsidiana. Bloco de vidro. Cadê? Temos 18 blocos de vidro. Muito fácil. Muito simples. Vamos fazer isso aqui. Pam, 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 pam. E pam. Beleza, pessoal. O nosso primeiro beacon do Survival está concluído, galera. A gente não conseguiu o achievement ainda, né, pessoal? Porque a gente tem que fazer ele ser ativado. E eu gostaria de fazer a pergunta pra vocês, pessoal. Onde nós poderíamos colocar esse beacon? A gente poderia colocar ele numa construção que já existe aqui no Survival. Por exemplo, o Templo dos Inscritos. Ou o portal ali do Nether. Ou nós poderíamos fazer uma construção especial pra ele. A gente poderia fazer um altar do beacon. É uma opção também. Mas onde fazer ele? Como seria essa construção? Como seria se for o altar? Então, essas são perguntas que eu vou deixar pra vocês, pessoal. Quero todo mundo comentando nesse vídeo o que ele acha melhor para o beacon. Colocar uma construção já existente? Fazer uma especial pra ele? Onde fazer essa construção especial pra ele? Se for uma construção existente, onde? Qual dessas construções a gente vai colocar? Quero todo mundo comentando. Quero todo mundo dando sugestão, galera. Vamos ver. Eu quero saber o que vocês acham. Eu vou ler os comentários. E também eu peço pra vocês, não esqueçam de deixar o seu joinha aí. Vamos para 10 mil likes nesse vídeo, beleza? Então tá aí, pessoal. Lançado o desafio. Onde e como colocar o beacon no Survival da Alegria. Porque é um item muito importante. E ele merece um lugar importante pra ser colocado. Fica a dúvida. Vocês respondem, pessoal. E nós estamos de volta aqui no Templo dos Inscritos, pessoal. Para revelarmos os oito novos participantes do nosso templo. Vamos ver o nome deles. Se você quer ter a chance de ter seu nome aqui no Templo dos Inscritos, é muito fácil. Muito simples, meu amigo. Basta você curtir a fanpage do canal no Facebook, que é Jazz Ghost Oficial. Beleza? Eu vou postar o link na descrição desse vídeo pra vocês poderem curtir lá. E eu vou postar esse vídeo do Survival lá na fanpage. Vocês vão curtir. Vão compartilhar o vídeo. E depois é só vocês irem nos comentários lá na fanpage mesmo. No vídeo da fanpage. E colocar o nome de vocês e a cor da lã que vocês querem para o Templo dos Inscritos, beleza? Então é isso, galera. Fico por aqui no vídeo de hoje. Deixa seu like bacanudo. Vamos para aí uma meta de 10 mil likes, que vai ser lindo, maravilhoso. E até a próxima, pessoal. Se você também puder favoritar, compartilhar esse vídeo, eu agradeceria bastante, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. E você que ainda não é inscrito aqui, cara, se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Tem muita coisa legal que eu sei que você vai curtir, beleza? Tamo junto, meus amigos. Um grande abraço pra todos vocês. Até o próximo episódio. Falou-se e fui. Abração, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho